Música Um lugar onde observamos toda a sobriedade da arquitetura religiosa portuguesa. Onde o Tenente-Coronel José Cardoso Ramalho, por sua formação militar, insere em seu projeto singularidades que tornam este um espaço especial, onde a simplicidade externa contrasta com a riqueza de uma linda zulejaria. Esta é a Igreja de Nossa Senhora da Glória do Volteiro, que descobriremos através dos comentários da arquiteta Dora de Alcântara e de contribuições lúdicas do cravista Bruno Procópio. Abrimos este programa musical falando da austeridade externa desta igreja com suas paredes pintadas de branco e suas pedras calcárias. Um prédio que adota a elipse das curvas barrocas, mas que guarda em sua planta o retilíneo em sua forma poligonal. Pilastras que, com sua verticalidade acentuada, evocam a espiritualidade medieval. Na música, ouviremos a tocata em Ré menor de Jacinto do Sacramento e o discurso do primeiro tom de Soror da Piedade, ambos compositores portugueses do princípio do século XVIII, que apresentam uma música sem ornamentação e com uma escrita bem vertical. O contraste entre a sua simplicidade externa e a riqueza interna poderá ser observado ao entrarmos na igreja pela sacristia e percorrermos seus corredores de acesso à nave, onde encontraremos figuras fidalgas em seus lazeres. Neste momento, ao observarmos as representações de caças de seus azulejos, lembraremos das Veneris, um modismo estético muito inspirado pelas caçadas da nobreza da corte de Luís XVI. Traremos essa atmosfera apresentando uma música do compositor pessoal da Câmara do Rei, Jean-Ri d'Anglander. Repararemos nos extratos da primeira suíte em Sol Maior como o uso da ornamentação se contrasta em relação à simplicidade do fraseado das melodias das obras anteriores. Ao entrarmos na nave, veremos outra representação na azulejaria, a do Cântico dos Cânticos. Um texto bíblico onde Deus é percebido através do sentimento do amor humano. Um amor que ecoará nas cordas do cravo de Bruno Procópio através da música delicada, sensual e feminina de François Couperin. Para encerrar essa viagem, voltaremos no tempo com uma das obras mais icônicas do compositor Johann Sebastian Bach, composta no mesmo período em que esta igreja foi construída. Ouviremos a área das variações Goldberg, que fornece o material temático para as variações desta obra. Uma melodia muito ornamentada, assim como a bela talha em madeira da Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. A partir do dia 24 de fevereiro, às 19h, acesse a apresentação na íntegra no site www.fima.arte.br. A partir do dia 24 de fevereiro, às 19h,